Como o Zaqueu, eu quero subir, o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti, e chamar Sua atenção para mim, eu preciso de Ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz, largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Como o Zaqueu, eu quero subir, o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti, e chamar Sua atenção para mim, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai, sou pequeno demais, me dá a Tua paz, largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidades, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidades, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim.